Independente das circunstâncias, Ele é Deus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se corando eu pôr, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que pôdes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele venho sim, o amém. Somente Dele mais ninguém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele é Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Eu adoro pelo que Ele é Deus. Eu não adoro pelo que Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é 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 Deus. Te adoramos. Amém. Amém.